Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Jogando no PS4 com o Brandon, fala aí Brandon, temos aqui também na Cautides, fala aí Tides, Luiz Fernando, e o Felipe, fala aí Felipe, e aí galera, o Felipe está meio cabisbaixo, parece que estava dormindo, o Felipe é mais o mesmo, o bagulho aqui é louco, não peguei a porcaria ali, toda hora quando eu vou para nascer, eu consigo nascer no respawn, na parte errada do respawn, que se você não for para o lado, você tecnicamente é jogado lá para baixo, aí boa, peguei aqui, vamos fazer esse segundo aqui, vai, 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 porra, o que eu fiz compadre, como é, como que, que loucura cara, que burrice, como você fala da forma burra velho, você corre da forma burra velho, que burrice, Eita preula, já nasci ali, enfiando o dente no bagulho, hein, porra, de novo velho, como você é burro, como eu sou burro cara, como eu jogo de forma burra aí, Entendência Ai, ui, ai, ai, ui, ai, ui, ui, pega, pega e restaura, pega e restaura, pega e restaura isso, pegamos, já estou em segundo aqui, mas acho que já, na hora dessa já estou em, sei lá quantas de novo, terceiro, não cara, que que, eita porra, eu consegui retomar ainda, Olha, sou muito pro, pro, só que não, é que eu já estou em primeiro aqui já, ui, caralho, boa, agora é hora de, os camanascas aqui, Ah, mentira que eu fui, dei essa vacilada cara, deu um ultra mega hiper quádruplo car, puta que pariu, estou naquele respawn ruim velho, caralho, esse respawn aqui é um lixo, tem que dar uma remonstra aqui, senão não rola, Deu um quádruplo carpado ali velho, foi nem um triplo, foi um quadruplo, vai, 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 Tipo, não tem limite de, 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 de item? É, tem, no, no PS3 são, 50, não é? São 50 itens e no PS4 são 100 itens, Ops, no PS4 então dá pra fazer umas coisas bem mais, aumentaram bastante, vamos lá, não, não, não cai rodando não, não cai rodando não, não cai rodando não, não cai rodando não, ProRide mal feito da porra, não é mal feito não, lindão, não é mal feito não, Não, não é não, só tô batendo aqui toda hora só, então não começa a chorar não, vai chorar na cama que é lugar bem quente tá? Ah, quieta Dato, quanto que eu já ganhei sua velho? Não, não começa, não começa, não começa, se perder a linha, se perder a linha, eu vou comer o corretel velho, eu vou comer o corretel velho, Quieta quando o corretel não, é pior que eles velho, só que nunca, é pior que eles, só pra avisar quem tá em primeiro é o Dato, quem tá em primeiro é o Dato e vai terminar é o Dato, Então chupa, Brando, chupa! Chupa uma linguiça, moleque, de Bragança! Chupa uma linguiça de Bragança, velho, eu joguei duas, velho Quantos que eu já ganhei hoje? Uma Cinco, né? Que louco do caralho, nós gravamos duas ou mentirou? Não, não, três você não gravou Além de tudo é mentirou, duas nós gravamos Três você não gravou Nós gravamos duas Três, três Tá bom então, você vai ver no canal aí, você vai ver quanto tem a participação dos caras Não, que você não gravou Não, que você não gravou Ah, mas aí quando a gente tava conversando, no viagem, o Brando ficou nervoso, perdeu a linha, é assim mesmo, cara Quando a gente perde, a gente perde a linha, não tem problema Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação Se você gostou mais ainda, compartilha aí no Facebook e nas suas redes sociais pra poder ajudar mais um pouco ainda na divulgação Eu queria agradecer a presença de todos, do Tids E aí galera, deixa o seu like Do Philips Falou, falou Do Brandon, que ficou nervosinho Deixa eu fuder, é nóis aí E também do Luiz Fernando Valeu galera Então é isso, lembrando que o link da corrida vai estar na descrição Caso você que jogou com seus amigos e tipo ganhar do Brandon que nem eu ganhei, é simples, é só você jogar aí com ela Então é isso, desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço Chupa Brandon E fui!